Há um tempo atrás, nós estávamos aqui na escola de profetas e veio uma nuvem de chuva sobre mim e eu senti chovendo em mim. Passado o tempo, o pastor Joel veio. Aí no dia que ele orou pelas ofertas, sem a gente ter ofertado ainda, eu senti de novo a chuva caindo em mim. E hoje, que foi o dia de eu ofertar, eu queria conseguir o cordeiro. Quando eu consegui o cordeiro, meu marido conseguiu, meu marido é pastor deste ministério. Quando ele conseguiu, eu recebi um moção de leão lá da minha casa e chameu.